e é sabe rapaziada por mesa total seja tudo ainda mais um vídeo rapaziada estamos começando um vídeo pesado e lembra que eu falei pra vocês que eu ia mostrar um detalhe que foi feito no meu polo acho que muitos tem curiosidade eu tô aqui mano nesse lugarzão brabo lugarzão top aí men se liga e rapaziada mano é aqui onde eu gravo todos os meus vídeos né sempre venho mostrar minhas conquistas aqui nesse lugar esse lugarzinho top e hoje eu tô aqui pra mostrar rapaziada pra vocês meu polo mano tudo que foi feito nele tudo que eu fiz mais uma realização de um sonho né que eu tive sempre o sonho que meu 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 polo cara na verdade para falar a verdade para vocês ele veio com umas partes queimada alguns detalhes que eu não curtia muito só que eu não mencionava muito nos vídeos e aí eu mandei fazer a funilaria cara e foi feita carinho ficou bala demais antes da gente ir lá pintar rapaziada como que tá ó tem risco aqui você pode ver que tá risco queimado tá queimado capô cara mas mano tá queimado para caramba aqui vai fazer a máscara negra vai limpar tudo isso aqui ó vai tirar o amarelão vai fazer máscara negra no farol nossa mano vai vir muito conteúdo top vai fazer a parte do teto aqui também ó vocês podem ver que tá queimado para caramba e traseira mano e a traseira que também tá queimado vocês podem ver tá queimada vai tirar todos imperfeição risquinho ó vocês podem ver mano eu mandei pintar o pó as partes principais mano que era era capô teto né já tava muito queimado e o capô e rapaziada ficou um resultado muito brabo vou mostrar pra vocês a frente dona olha a frente dona do pólo ficou muito top rapaziada muito top de verdade eu fiz máscara negra nos farol como vocês podem ver e o que mais foi feito cara essa máscara negra aí eu sempre quis só que eu tinha medo de fazer rapaziada por pelo fato de não saber como que eu ficar depois né cara tinha medo de fazer o negócio não ficar bom e rapaziada me surpreendi com isso com essa máscara negra é o que foi feita essa máscara negra um adesivo não rapaziada não é um adesivo foi verniz vitral mano verniz vitral que o funeleiro fez lá eu não sei como que faz e ele fez rapaziada ficou muito top a frente ficou totalmente escurona como eu queria deixar e quero escurecer mais não sei se fazer aquela gradinha ali o envelope de fibra de carbono preta o bagulho ficar tudo pretão na frente mesmo que que vocês acham rapaziada deixa nos comentários e mano se liga na máscara negra ficou muito top rapaziada muito top mesmo bagulho ficou pretão vamos desligar ali a lanterna para vocês ver desligar aqui tudo aqui só para vocês verem como tá que aí dá para vocês ter mais noção se liga galera mano como tá a frente do pólo com o farol apagado ficou muito brabo mesmo né mano escuro escuro nossa eu curti demais cara ficou bastante refletitivo com a parte do capô gostei demais rapaziada nossa de verdade mano ficou top o capô foi feito cara olha olha que perfeição é que o carro tá sujo o carro tá sujo rapaziada porque pega poeira mesmo mas não tem nenhum riscado o carro tá perfeito cara o carro tá perfeitão mesmo olha o capô para vocês vendo ele tem um detalhe ruim cara no carro foi feito polimento geral o que eu peguei uma estrada de terra esse final de semana então sujou o carro para caramba mas cara o pólo entre si tá mano muito top cara tá muito top essa roda aqui rapaziada eu tô pensando em pintar ela de preto brilhante cara o que vocês acham eles deixam nos comentários eu devo pintar ou não e aqui do outro lado aqui rapaziada eu coloquei o escapamentão né porque muitos têm dúvida eu vejo muitos comentários no meu canal qual escapamento eu tô usando mano o escapamentão brabo aí ó de nox aqui olha o tamanho das bocas velho gigante e rapaziada mano carrinho entre si tá muito brabo é muito brabo de verdade aqui dentro aqui acho que você já viram já como que é né eu deixo o celularzinho aqui porque eu não tenho multimídia então por isso que eu não pretendo colocar multimídia rapaziada porque mano eu tenho um celularzinho aqui ó que já viram multimídia para mim cara consigo mexer fica igualzinho como se fosse um espelhamento e eu tenho um somzinho aqui que é brabo demais cara polinho tá brabo veio brabo tava com saudade para caramba desse carro aqui tava com saudade de entrar dentro de saudade de dirigir falar para você ir de verdade o carrinho tá bala mano coloma adesivão da vox ali também e o carrinho ficou sensacional mano sensacional de verdade mano você tá doido puxar a porta aqui e olha aí de longe rapaziada com poleira tá e rapaziada é isso aí mano nunca desista dos seus opções cara polinho ficou brabo o brabo olha aqui em cima mano tava muito zoado aqui em cima lembra tava zoadão e aqui também a traseira cara ficou muito top mano e rapaziada se liga do outro lado aqui do polo e ficou o brabo mano o brabo falta jogar uma água e o carro ficar bastante top mas eu fiz essa máscara negra cara o que chamou demais o polei o poleira mano chamou demais para caramba olha esse liga no polo de longe e o bichão tá bonito rapaziada falar para vocês foi em tono invocada e você é louco mano fica a sua felicidade sua felicidade para quem tem sonho de comprar um carro do polo cara essa daqui a visão que vocês vai ter e você está deve estar vendo aquelas que você fala gabai que essas pipa tá fazendo aí rapaziada a gente vai gravar um vídeo é um monstro aqui para vocês mano vocês vai tá ligado aí nos próximos vídeos que vai sair então é isso aí rapaziada mano meu poleira tá bala agora tá filézão rapaziada não tem o que fazer no carro carro tá perfeito demais e é esse daqui é meu sonho mano que eu sempre quis e consegui realizar graças a deus aí mano então você sonha mano que você conquista também você chega também eu tô usando xenon na parte de cima e xenon na parte de baixo e do lado ali eu tenho um led tem um led que ele é da gringa mano que se eu consigo mudar de cor baseada mano esse aí meu carro tá aqui o polão brabo que vocês queria ver o resultado dele cara ficou muito lindo de verdade eu o carro tá perfeito rapaziada não tem mais o que fazer no carro é o que tinha para fazer foi feito que era a partir do capô teto e traseira e o polimento geral no carro e a máscara negra no farol que eu curti pra caramba isso aqui mano mudou o carro carro totalmente a hora que eu cheguei na oficina cara fui ver meu carro cara eu me surpreendi com meu carro me surpreendi de verdade falei caramba mano carro não parece o mesmo que eu levei na oficina rapaziada não parece muda os detalhes faz toda a diferença e muito deve estar falando no canal gá pô mano você deve ter gastado uma nota rapaziada é caro mano é cara mas é uma coisa mano que você tá fazendo que vai valorizar seu carro é sonho é sonho mano então muitos me criticam eles vão falar o lugar mano você tá aí jogando essas coisas aí mano ficar gastando dinheiro não é rapaziada quando você tem um sonho mano sonho não se critica mano e sim você fica feliz pelas conquistas que o próximo tem mano sonhos que eles têm respeitar tá ligado então é isso aí mano o poleiro tá o brabo o brabo e é isso aí mano muitos que queriam ver como que tá meu carro e se liga rapaziada nessa nessa vista tona aqui ó está top aqui é onde eu venho realizar onde eu venho sempre aqui gravar mano onde eu conquisto minhas coisas onde eu realizo mano esse lugar aqui faz parte da minha vida toda essa realização que eu tive na minha vida aqui foi primeiro primeiro vídeo com meu polo quando eu realizei foi aqui nesse mesmo lugar então mano é isso aí espero que vocês tenham curtido deixa deixar o like rapaziada vou bater uma meta de 500 like nesse vídeo será que chega que é isso aí mano vamos fortalecendo tão ralando para gravar o vídeo para vocês direto só tenho a agradecer por tudo é nós e fui mano segura o clipe no final aí do polão reformado e é de cor ó ó ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.